A Associação de Homens de Negócio Durante o jantar haverá palestra com o empresário Rolando Salinas de Foz do Iguaçu e participação especial do Quarteto de Cordas Canção de Maringá. O convite individual custa R$ 150 e pode ser adquirido até amanhã pelo telefone 33 23 19 76 ou diretamente com membros da associação e voluntários do Hospital do Câncer. A Associação de Homens de Maringá. O bilhete foi de número 78 318. Este bilhete vale R$ 350 mil.